O crime aconteceu na rua 3A com a avenida 32 no bairro Vila Aparecida. A ação do bandido foi filmada por câmeras de segurança. Passa do meio-dia e o indivíduo caminha pela calçada tranquilamente para em frente ao seu alvo. Observa e rapidamente retira do bolso uma chave onde tenta abrir a porta. Encontra dificuldades e coloca a mão pelo quebra-vento onde consegue destravar. Já no interior fica alguns segundos e como não consegue ligar o veículo, abre mais uma vez a porta e sozinho empurra para dar o tranco e então conseguir furtar. Reveja mais uma vez a ousadia do criminoso. A Saveiro pertence a um pintor que realizava serviços em um comércio na esquina. O carro, que ainda não foi localizado, estava com ferramentas dentro.